Estrada Rússia Aldeia Manumera liga Mercado Rautio, Posto Rato, Builico, Condição A, dificulta o movimento comunidade e a tempo udã. Habitante Manumera Francisca da Consensão Triste, também agora a comunidade de Sira tem acesso à estrada. Eu sou Francisca, eu tenho tempo para o transporte de Beletama, eu tenho tempo para a aldeia, mas eu tenho tempo para o movimento de transporte, também a condição de estrada. Eu sou Francisca, eu tenho tempo para o transporte de Beletama, eu tenho tempo para o transporte de Beletama, eu tenho tempo para o transporte de Beletama. Tamba estrada. Também recomenda para o governo a estrada que se facilita a comunidade de produtos do mercado. E, eu tenho tempo para o tr distrito de Beletama. No alimento não assumiu os outros. Mas eu estava ouvindo a Maurício. A gente era uma pessoa que estava muito importante, mas não conseguia uma pessoa que estava levando a uma escola. A gente foi acho que o mundo tem nada, a gente era uma pessoa que você estava levando. Um desafio? Sim. É assim que a gente me derrida, O administrador post-administrativo Jatubilico, Aniceto Márquez de Orleans, confirma construção e reabilitação da estrada rural, que é o plano de Nenoyen. O administrador post-administrativo Jatubilico, Aniceto Márquez de Orleans, que é o plano de Nenoyen. O administrador post-administrativo Jatubilico, Aniceto Márquez de Orleans, que é o plano de Nenoyen. Aniceto Márquez de Orleans,